A profecia dos falsos profetas não funcionou porque não era de Jesus, era do enganador A profecia dos falsos profetas não funcionou porque não era de Jesus, era do enganador Esses caras é conhecido como caloteiro, enganando cliente pobre pra ficar com seu dinheiro Agora sem Bolsonaro eles vão querer mudar, dando uma de mãozinha Lula vão se enxergar Lula é abençoado e nunca vai rejeitar, os que condenaram ele, ele abraça com carinho e a todos vai perdoar Lula é abençoado e nunca vai rejeitar, os que condenaram ele, ele abraça com carinho e a todos vai perdoar Lula é abençoado e nunca vai rejeitar, os que condenaram ele, ele abraça com carinho e a todos vai perdoar Lula é nóis, é o nosso guerreiro Tamo junto Um abraço para todos os meus amigos Que curtem e compartilham o meu trabalho Tamo junto É sucesso, é nóis Se inscreva no meu canal no Youtube Luciano de Alagoas Tamo junto